Bem na hora, né Paulo? Que legal, chegou certinho. Eu queria pedir a todos que pudessem ficar em pé. Vamos dar início ao culto de adoração, louvou o Senhor. Aquela dinâmica, né? Pode dar uma boa noite pra gente aqui? Vamos dar uma boa noite a todo mundo? Boa noite, pessoal! Isso, você vai começar a desopilar aí a garganta, né? Bem-vindos à Primeira Igreja Batista de Orlando, culto hoje brasileiro. Muitos vão estar hoje curtindo tudo o que está acontecendo aqui ao lado. E nós, daqui a pouco, vamos nos reunir por completo. Nós vamos ensaiar aqui algumas canções, ou junto com vocês, cantar e adorar o Senhor, que é o mais importante. A primeira canção chama-se Teu Amor Não Falha. Algumas pessoas já conheceram essa canção sendo cantada no Brasil. Mas, pra você que ainda não tinha conhecido, você vai hoje colocar a tua presença diante do Senhor, diante da presença do Senhor. E a palavra que o Senhor colocou no nosso coração pra todo esse tempo hoje que nós vamos estar passando junto, a palavra é conquista. E eu queria que você dissesse pra pessoa que está do seu lado, a palavra hoje que eu quero que você preste atenção é conquista. Fala pra ela, pra mais próximo que estiver de você, diga, ó, a palavra que o Senhor quer falar com você hoje é sobre conquista, pelo menos da nossa parte, aquilo que o Senhor vinha colocando no nosso coração durante a semana. conquista, a conquista daquilo que você ainda não terminou o ano e você está dizendo, eu preciso conquistar isso. E Deus está aí pra realizar e sondar o teu coração e fazer isso acontecer. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos cantar. Vamos cantar. O que é isso? 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 Porque eu sei que me amas Teu amor não para Se o vento pode voar Tua presença vem me amará Teu amor não falha Fícil é o caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançar Teu amor não falha Mais o mesmo Deus Mais o mesmo pra sempre Teu amor não muda Teu amor não falha Vamos declarar isso Vamos declarar Pé e para o teu bem Aleluia Aleluia Vamos colocar a música errada Recebi Eu declaro Eu declaro a paz de Cristo Eu te abençoo Meu irmão Preciosa é a nossa compreensão Somos todos Somos todos E assim bem ajustados Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Vivendo a verdade Expresando A glória do Senhor Uma família Vivendo o compromisso Do grande amor Do grande amor Do grande amor De Cristo Eu preciso de Ti Querido irmão Preciosa és para mim Querido irmão Recebi um novo coração Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como o fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo Meu irmão Preciosa é a nossa compreensão Somos todos E assim bem ajustados Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando A glória do Senhor Uma família Vivendo o compromisso Do grande amor De Cristo Eu preciso de Ti Querido irmão Preciosa és para mim Querido irmão Eu preciso de Ti Querido irmão Preciosa és para mim Querido irmão Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Aleluia, santo, santo É o Senhor Deus poderoso Digno de louvor, santo, santo É o Senhor Deus poderoso Digno de louvor, digno de louvor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Poderoso é o Senhor nosso Deus Aleluia, santo, santo É o Senhor Deus poderoso Digno de louvor, digno de louvor Tu és santo, santo É o Senhor Deus poderoso Digno de louvor, digno de louvor Tu és santo, santo É o Senhor Deus, o meu amor Digno de louvor, Senhor Digno de louvor, Tu és santo, santo É o Senhor Deus, o meu amor Digno de louvor, Digno de louvor Tu és santo, santo É o Senhor Deus, o meu amor Digno de louvor, Digno de louvor Tu és santo, santo Digno de louvor, Digno de louvor, Digno de louvor, Digno de louvor, Amém O Senhor Digno de louvor, é o Senhor Poderíamos ficar aqui mais um tempo adorando, adorando, adorando Digno de louvor, Digno de louvor, Digno de louvor E todos aqueles que estão ao redor Eu peço que dê um grande abraço nesses irmãos que nos visitam Todos por favor fiquem de pé E dê um abraço no irmão do seu lado Cumprimente com a paz do Senhor Que o Senhor te abençoe nessa noite Você é muito bem-vindo aqui em nosso meio Em nome de Jesus Digno de louvor Em nome de Jesus Digno de louvor Digno de louvor Aleluia Apenas uma palavrinha Apenas uma palavrinha para você que nos visita nessa noite Nós somos a First Baptist Church of Orlando Esse aqui é o ministério em português Dessa igreja Meu nome é Sandro Sou um dos pastores aqui da igreja Pastor Nivaldo Nassif Que nos lidera aqui nesse ministério Que você seja abençoado No final do culto eu peço que você passe ali na frente Ali com o nosso querido Eloy Hoje que está de gravata Hoje extremamente elegante Não é Pastor Nassif? Pois é, não, ele está querendo marcar agora Eu e você que estamos assim só de camiseta Querendo digitar a regra agora ali ó Tem que vir de gravata Mas ele é uma benção, uma alegria para nós Eu peço que você no final do culto visite Ali junto com o pessoal da recepção E pegue um presentinho que a gente tem Para te dar, para que você conheça mais o ministério Para que você possa ser abençoado E que nós possamos entrar em contato com você Em nome de Jesus Amém? Muito bem Temos diversos anúncios sobre Natal Eu peço que você olhe o seu boletim com carinho E veja todas as datas que ali estão Está certo? Nós temos culto no dia 24 Nós temos culto no dia 25 Aqui no templo principal Em inglês E eu peço que você se informe a respeito desse assunto Porque aqui no ministério brasileiro Nós não teremos culto no dia 25 No final da tarde, tudo bem? Legal? Ninguém depois fala assim Puxa, mas eu não sabia Por favor, se informe Pegue as informações aí no boletim E se prepare em nome de Jesus Mas no dia 31 Teremos uma grande noite de celebração Com o São com Óleo Onde estará aqui conosco O nosso querido André Valadão Estão certo? Conhece o André Valadão ou não? Quem conhece, levanta a mão Aleluia Então você está convidado Para estar aqui conosco O André Valadão O culto será no dia 31 de dezembro Às 5h30 da tarde E teremos um São com Óleo Venha, seja abençoado em nome de Jesus E se prepare também Já para o início do ano Em janeiro Nós temos dia 6 de janeiro Encontro de casais E no dia 15 de janeiro Nós teremos o Azar Borba Aqui conosco também Amém? Então temos muitos eventos Para o ano que vem O Pastor Nassif está preparando Diversas atividades Junto com a equipe toda A nossa aqui Para que a gente tenha Um ano abençoado Que a gente tenha um ano aqui Que estejam todos congregando E sejamos realmente Uma família de Deus Amém? Glória a Deus! Eu gostaria que você abrisse Sua Bíblia rapidamente Antes de eu pedir Para você abrir sua Bíblia Nós não temos panorama bíblico Até o início do ano Estou errado, Pastor Nassif? Então você que estava Conosco fazendo panorama bíblico Nós voltaremos em janeiro Inclusive com o Actis Classes Que é o Life University Aqui na igreja Amém? Glória a Deus! Abra sua Bíblia comigo No livro de Mateus Capítulo 6 Versículo 25 Para que nós possamos falar Sobre os dízimos e as ofertas Quem esteve hoje pela manhã Aqui no culto Em inglês Levanta sua mão Foi abençoado em nome de Jesus Por essa palavra Muito bem É sobre isso que nós vamos falar Rapidamente aqui Antes da palavra abençoada Do Pastor Nassif Capítulo 6 De Mateus Versículo 25 Diz assim Sobre as preocupações da vida Portanto eu lhes digo Não se preocupem com a sua própria vida Quanto ao que Hão de comer Ou beber Nem com o seu próprio corpo Quanto ao de se vestir Não é a vida mais importante Do que comida E o corpo mais importante Do que roupa Observem as aves do céu Não semeiam Nem colhem Nem armazenam em celeiros Contudo O Pai Celestial as alimenta Não tem vocês Muito mais valor do que elas Quem de vocês Por mais que se preocupe Pode acrescentar uma hora Que seja Na sua vida Todo esse espírito De que nós sabemos Que o Senhor Jesus Cuida de todas as coisas É Ele que te dá todas as coisas Ele que te provê De todo sustento Eu peço que você consulte O Espírito Santo de Deus Para que você venha trazer Teu dízimo Ou tua oferta Aqui no altar do Senhor Que o Senhor possa falar O teu coração Que você Nesse ato de adoração Deposite De maneira real Na tua confiança no Senhor Vamos orar Baixa tua cabeça comigo Deus bendito Conforme diz tua palavra Tu és bendito Tu és maravilhoso E Senhor Como a palavra mesmo Te diz Quem de nós Pode com preocupações Acrescentar Um dia sequer a mais Na nossa vida Pai nós queremos Nesse ato Senhor Te adorar Te engrandecer Senhor Trazer nossos dízimos E as nossas ofertas Diante do teu altar Senhor Porque nós dizemos Que tudo vem de ti Tudo é para ti Que o Senhor possa Senhor Nos abençoar Nos visitar Nessa noite Nós te louvamos Te agradecemos E te bendizemos No nome de Jesus Que você traga o teu dízimo E tua oferta Em nome de Jesus Amém 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 Lá Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravesso me levam pra perto de Ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Volvendo em fé Minha vida se revestirá do Teu poder Volvendo em fé Vou usar Ti a cor, o tempo sobrenatural Vou durar e descer Vou plantar e morrer A cada dia vou viver rompendo em fé Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravesso me levam pra perto de Ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me impedir de caminhar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Volvendo em fé Minha vida se revestirá do Teu poder Volvendo em fé Minha vida se revestirá do Teu poder Não ousa a minha dor no tempo sobrenatural Vou durar e descer Vou plantar e morrer A cada dia vou viver A cada dia vou viver rompendo em fé A cada dia vou viver rompendo em fé Minha vida se revestirá do Teu poder A cada dia vou viver rompendo em fé Vou lutar e vencer Vou plantar e morrer A cada dia vou viver rompendo em fé Vou lutar e vencer Vou plantar e morrer A cada dia vou viver rompendo em fé A cada dia vou viver rompendo em fé Vou lutar e morrer A cada dia vou viver rompendo em fé Mais uma vez Vou lutar e vencer Vou plantar e morrer A cada dia vou viver rompendo em fé Glória a Deus A cada dia vou viver rompendo em fé Uma benção, gente Ó, você pode me ajudar em oração? A gente tá orando pra trazê-lo oficialmente pra cá Contratar esse menino pra ser parte do nosso time aqui O que vocês acham da ideia? Bem? Nós só estamos esbarrando um pouquinho no salário Ele pediu 400 mil por ano A gente tava falando em 380 Quase que eu mandei ele pro Orlando do Sírio jogar bola Lá tem salário Nada contra Não, nada contra Não, a benção, gente A gente tá orando Ore por ele pra que toda a documentação fique pronta Que Deus dê a direção adequada Desse menino tá aqui conosco Pessoal do nosso time que parece que gosta muito dele Não, John Wayne? Ó lá, graças a Deus E Courtney Onde é que você estava? Sentindo sua falta? Saudade de você? Tá bom Tá jóia Deus Louvado seja o Senhor Mais uma salva de palmas pra esses meninos aqui Glória a Deus Obrigado Deus abençoe vocês Nos vemos já já Olha, deixa eu dizer pra você Dentro do seu boletim E nós vamos trazer Pilatos Nero Todo esse pessoal Não E nós vamos ter Nós vamos ter Pilatos aí pra família toda Mas escreve aqui Faz a pesquisa Porque nós vamos promover Pra você Todas essas atividades Conversei ontem com o Fredson Corredor de maratona Ele tá pronto pra vir E começar os clubes de corrida Vai ensinar você Vai ser muito gostoso Preenche isso Outra coisa Quinta, sexta, sábado E hoje nós tivemos a primeira semana de apresentação Da festa de Natal que essa igreja promove Que são as árvores que cantam Alguém aqui nunca viu? Deixa eu falar Uau, você precisa ir Todo ano é surpreendente É nível de Disney, de Broadway O negócio é quente Duas árvores gigantescas no palco E em vez de bolinhas o coral tá nas duas árvores 270 mil lâmpadas Que mudam de cor conforme a música Embaixo teatro, dança Um enredo de uma história de Natal Espetacular esse ano A história Não, não vou contar Senão você não vai Vai lá, maravilhoso O ticket é baratinho É baratinho Você tem que só entrar no site da igreja FirstOrlando.com E compra o seu ticket Vale a pena Só que tem uma coisa Só tem quinta, sexta, sábado e domingo Acabou, não tem mais Que vem Então quinta-noite, sexta-noite, sábado e domingo E domingo à tarde O de domingo é três horas da tarde E olha que maravilha Você vem no de três Vai no banheiro, lava o rosto e já fica pro culto Que é seis e meia Então é uma benção Você não deve perder Outra coisa A saída No balcão Você vai encontrar este envelope Aqui tem nome de um policial dessa cidade A ideia é que você pegue um destes papéis E passe a orar diariamente por este policial Por quê? Porque nossa igreja ora por todos os policiais Da grande Orlando Todos os dias nós estamos orando Pelos policiais dessa cidade Então você é pra orar Você só tem o primeiro nome E uma letra do último nome do policial Porque lógico Você não pode saber quem é totalmente E também isso não é pra ter assim No quebra-sol do carro Quando o policial te passa Eu falo assim, um momentinho Tenho orado por você Aí quem sabe ele diminui a multa Não é pra isso Não é pra isso, tá bom? Então se algo passar com este policial Você vai ficar sabendo Como? Ao pegar este cartão Tem as dicas de como orar por eles E aí você vai preencher com o seu e-mail Mais nada Não tem seu endereço Fica tranquilo A polícia não vai perguntar Se você tem green card Nada dessas coisas O pessoal Não vou pegar O cara vai na minha casa Não vai Se ele for Você fala também Não oro mais por você Tá? Não, não, não vai A ideia é porque Se algo passa com ele Você vai ser comunicado por e-mail Ao policial Porque você ora Passou por essa situação difícil Continue orando por isso Por aquilo Por aquele outro E no final de um ano Todos esses policiais Vão ser chamados aqui na igreja Os que puderem vir Por causa de plantões Horários, etc E nós vamos orar por eles Aqui outra vez Então A saída se você quiser Ah, mas eu moro no Brasil Pode levar Não tem problema Basta você Deixar os dados lá Para você receber informação Depois Nós não vamos atrás De você pedir nada Você vai e ora Tá bom? Todos os dias Por estes policiais aqui Bem Doutor Carlos Alberto Figueiredo ou não? Qual era o último nome? Figueiredo Por favor Alvozerão do homem Vem aqui Doutor Pastor Quem veio no nosso último encontro de casais Naquela sexta-feira Lembra desse homem aqui Que deu a palavra? Foi bom ou não? Segura aqui doutor Doutor Carlos Médico Já aposentado Mas se precisar Ele dá uma Dá uma cortada Quem precisar Tiro e facada Tiro e facada É com ele Quer dizer Ele cura pessoas Que levaram tiro e facada O nordestino Médico Que trabalhou Por opção Na emergência Dos hospitais Cuidando de gente Com quem Ele só foi falar Dois ou três dias Quando a pessoa se recupera Uma vida Dedicada a medicina E ao ministério pastoral E ao ministério Do ensino da palavra E ao ministério Da família E o doutor Carlos Alberto Vai estar aqui conosco No dia 6 de janeiro E o senhor vai falar Sobre qual tema Para os casais Vai ser sobre Sexualidade Casamento de corpo e alma Sexo 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 na igreja Não De preferência em casa De preferência em casa Mas o tema vai ser aqui E o senhor vai falar Vai abordar primeiro Que momento dessa Essa ideia dessa palestra Surgiu dando aula na faculdade E eu percebi que mesmo Pessoas que tinham Vida sexual ativa Se conheciam muito pouco Eu fui professor de anatomia Durante 35 anos E quando chegava na aula De sistema genital As pessoas ficavam olhando E parecia que estavam olhando Para um extraterrestre Então eu entendi Que o povo da igreja Também não conhecia E crente tem que se dar Muito bem na cama Que é para não ficar Com inveja do povo lá de fora Então eu resolvi Montar um curso Sobre sexualidade Porque o grande problema Da sexualidade É o desconhecimento Então a gente começa Com a aula de anatomia Para as pessoas conhecerem As armas que tem Depois uma aula De fisiologia Para saber como Essas armas funcionam E depois Uma aula sobre Distúrbios da sexualidade E o tratamento Só para dar uma ideia Cerca de 40 a 60% Dos homens Sofrem de ejaculação precoce Ninguém diz Mas isso é um problemão Eu ouvi dizer que 60% Sofrem de ejaculação precoce E 40% Mente a respeito Tem o pessoal que mente a respeito Tem aquele cara Que fica na hora Para atrasar Fica pensando em promissória vencida Cheque especial estourado Para ver se atrasa Mas é uma péssima ideia Tem um jeito melhor Venha no dia 6 Que você vai aprender Maravilha Obrigado doutor Deus te abençoe Nos vemos dia 6 E dia 8 Ele vai estar aqui também Conosco no domingo Depois ele vai viajar O Brasil Ficar um tempo lá E retorna para estar aqui Ministrando mais Para todos nós Amém gente? Você não pode perder Abre sua bíblia Lucas capítulo 2 Lucas 2 Há uns mês e meio Dois meses atrás Eu usei esse texto E recordo-me bem Que disse Olha não é Natal Mas eu vou ler um texto De Natal E quando acabou o culto Alguém falou Nacife No Natal eu não venho Porque você já pregou Mas não é bem Um sermão de Natal Naquele dia E nem hoje Mas usando essa história De Lucas capítulo 2 Lucas capítulo 2 Talvez Eu repito alguma coisa de lá Mas eu gostaria De terminar o nosso ano Falando sobre superação Dezembro do ano passado Deus começou a falar conosco Que 2016 ia ser difícil E que precisaríamos superar Vencer E combinamos que Os sobreviventes Estariam aqui No último culto do ano Para de novo Serem ungidos Porque nós fizemos isso Dezembro do ano passado Nós ungimos a cabeça De todo mundo Para dizer Deus te abençoe Que a tua cabeça Seja boa Arejada Que haja discernimento Sensibilidade A Deus A Deus A palavra dele Aos projetos dele Para a sua vida E ungimos as mãos De todo mundo Para que as mãos Fossem trabalhadoras Fortes Operosas Prósperas Ricas Generosas E abençoadoras Esse ano Nós vamos fazer de novo Nós vamos abençoar tudo Nós vamos ter vários Potes Com óleo aqui Os pastores Os obreiros Dessa igreja Vão estar perfilados aqui Nós vamos encharcar As mãos de óleo Nós vamos encharcar A sua cabeça E vamos encharcar As suas mãos Depois você vai voltar Para o seu lugar E depois todos vão ficar de pé Vão erguer as mãos E nós vamos orar Clamando A bênção Para a sua vida Em 2017 Você é nosso convidado No culto do dia 31 No 31 O culto começa Cinco e meia da tarde É um culto Em conjunto Com os irmãos hispanos Esta parede vai ser aberta Nós vamos ter mais Do que mil pessoas Neste auditório No dia 31 Nós vamos ter uns Quatrocentos hispanos Quinhentos Talvez Nós vamos ter mais de mil Brasileiros aqui No dia 31 Todo mundo vai estar aqui André Valadão Vai cantar em espanhol Cantar em português Vai ministrar Eu vou dar uma palavra De dez minutos O pastor Israel Do ministério hispano Vai dar uma palavra De dez minutos Será um cultaço E depois do grande louvorzão Há um são E depois da unção Nós vamos lá Para o terceiro andar E vamos comer Tudo o que tiver lá Seja lá A quantidade que for Então você Faz comida e traz Dessa que pode pegar Com a mão Coxinha Padinha Pastel Sanduba Traz Vamos enchê-la Em cima de comida Vem mais cedo Vai levando lá para cima E depois nós vamos subir E ter uma comunhão Bem gostosa O pessoal que quiser trazer salada Não precisa trazer temperada Porque depois você só passa a mão Vai ter óleo e a vontade E o legal vai ser o abraço Deus te abençoe Feliz ano novo Aquelas marcas de mão Que você vai ganhar Dos seus irmãos No seu vestido maravilhoso Que você vem No dia 31 Então vai ser uma festa Uma alegria Celebrar a vitória E nos prepararmos Para 2017 Que é o ano Da saúde integral Nós vamos falar sobre saúde O ano que vem Saúde no corpo Saúde no sexo Saúde nas finanças Saúde nos relacionamentos Saúde nos negócios Saúde na alma Saúde na mente Nós vamos ser saudáveis O ano de 2017 Amém gente? Então tá Abriu a Bíblia? Fiz tudo isso para dar tempo De se achar Lucas Lucas capítulo 2 Diz assim Na tradução que eu tenho Naqueles dias César Augusto Publicou um decreto Ordenando o recenseamento De todo o império romano Este foi o primeiro Recenseamento feito Quando Quirino Era governador Da Síria E todos iam Para a sua cidade natal Afim de Recensear-se Alistar-se Apresentar-se Assim José Também foi Da cidade de Nazaré Da Galiléia Para a Judéia Para Belém Cidade de Davi Porque pertencia A casa E a linhagem De Davi Ele foi Afim de alistar-se Com Maria Que estava Que lhe estava Prometida Em casamento E esperava Um filho Enquanto estavam lá Chegou o tempo De nascer o bebê E ela deu à luz O seu primogênito Envolveu Em panos E o colocou Na manjedoura Porque não havia lugar Para eles Na hospedaria Vamos orar Espírito Santo De Deus Nós aqui Nesta sala Os nossos irmãos Irmãs Amigos Amigas Pela internet Nos assistindo agora Nos unimos em oração Diante do Senhor E clamamos Que esta tua palavra Hoje fale conosco Que ela Produza um impacto Tão grande De nossos corações Que ela Faz com que Saiamos daqui Deus Visitados pelo Senhor Por causa dela Da palavra Deus em nome de Jesus Vigia minha mente Vigia o meu entendimento O meu raciocínio O meu discernimento Afim de que Dos meus lábios Só saia A palavra Nada mais Que a palavra E que ela Produza todo efeito Que o Senhor deseja Seja produzido Nas nossas vidas Hoje A minha oração No nome bendito Poderoso e forte De Jesus Amém Amém Este trecho Da palavra de Deus Conta a história Desse recenseamento O César Era o imperador De Roma O Império Romano Era constituído De 120 130 Talvez 150 Países do mundo Naquela época Roma O Império Romano Produziu a construção De estradas De aquedutos De estádios De esporte Por exemplo Em Roma Mais ou menos A época de Jesus Havia um estádio De corrida De cavalo Um estádio De corrida De cavalo Com carroças Oval Assim E eles promoviam Corrida Neste estádio Entravam 350 Mil Pessoas E eles tinham Uma tecnologia Porque as vezes Eles soltavam Bichos Neste estádio Para eles lutarem Uns com os outros E de repente Um bicho olhava Aquela plateia Tão saudável Saborosa E avançava Para cima dela Então eles fizeram Um poço Que eles chamaram De foço Que o bicho Ficava ali E tinha um buraco Para o bicho Pular de lá Ele caía no buraco As arenas de futebol Até hoje Têm esses buracos De separação Inspirados Em Roma Mas o imperador romano Percebeu Que tinha uns animais Que tinham tanta fome E tinha umas pessoas Que eram tão apetitosas Que eles pulavam Aquele buraco Então ele criou Um cilindro Que girava Quando o animal Batia Para ali O cilindro Girava ele Para trás A tecnologia romana Era impressionante O que eles fizeram No mundo todo Calçaram Todo o mundo Com pavimentação Com pedras Eles eram grandes E fortes E um dia O imperador Que podia fazer O que quisesse Porque ele é imperador Ele disse Eu quero saber Quantas pessoas Estão debaixo Do meu comando E determinou O recenseamento Só que naqueles tempos O recenseamento Não era Que o recenseador Ia em casa Ao contrário As pessoas tinham Que viajarem As suas cidades Natal A cidade Onde eles nasceram E ir ao cartório Da cidade Por quanto existiam Cartórios Naquele tempo Banco Nota promissória Tudo isso existia Desde aquele tempo Eles iam para o cartório E iam dizer Olha eu vim aqui Alistar-me Ou registrar-me Ou dizer quem sou De que família Pertence Desta região Onde eu estou morando Com quem eu me casei Se é que eu me casei Quantos filhos eu tenho Se é que eu tenho O que eu faço da vida O recenseamento era assim Todo mundo ia se alistar Pois eles anotavam tudo Carregar os computadores Do império E o imperador recebia Por whatsapp O número de pessoas Que ele tinha Não, eles eram feras Não era um sistema Muito assim Da internet Chamava O sistema de comunicação Do império romano Se chamava Molecular Eles davam informação Para o moleque O moleque saia correndo E levava As informações Para o imperador Era mais ou menos Esse esquema Mas era isso Que acontecia No recenseamento Por causa disso Quando o imperador Diz recenseamento Doeu a cabeça Do planeta Doeu a cabeça Do planeta Todo mundo falou Meu Deus do céu Estou sem grana Não posso viajar Mas era obrigado O patrão Tinha que dispensar Tinha que ir Não tinha jeito E aí começa Aquela viajação Pelo império romano Todo Tudo lotado Não tinha voo Não tinha trem Não tinha navio Não tinha ônibus Não tinha automóvel Não tinha táxi Não tinha motocicleta Porque não tinha sido inventado ainda Então não tinha nenhum Meio de locomoção Disponibilizado Os hotéis As estalagens As pensões As casas Tudo ficou lotado Em grandes eventos As pessoas alugam As próprias casas Eu lembro Quando nós tivemos A Copa do Mundo De futebol Há alguns anos atrás Mais ou menos Uns 100 anos atrás E teve um jogo Alguns jogos Foram na Arena Corinthians E lá em cima No morro É um favelão As televisões internacionais Alugavam O barraco Dos pobres Por 30 mil reais O mês Que festa Que foi aquilo Até O 7 a 1 Que jamais esqueceremos Jamais Então Imagine Todo mundo alugando casas Não tem lugar vazio Em lugar nenhum Mas o José Não era diferente De ninguém Teve que viajar Botou Maria No lombo Do jumentinho E Maria Naquela altura Do campeonato Mas parecia Uma joaninha Maria Gordinha Teve que viajar E chegando Em Belém A Maria Disse para o José José Eu não fiz O curso Do pastor Carlos Alberto Eu não sei nada De mim Muito menos de você Mas eu acho Que esse neném Que está aqui dentro Vai querer sair Daqui a pouco E o José Desesperado Começa a correr Atrás de um lugar Não tem Bateu na primeira Porta Lotado Na próxima Lotado Na próxima Lotado Na próxima Lotado Barulheira Os hóspedes Vão ficar bravos Não tem lugar Finalmente Eles vão Para uma manjedoura E ali Jesus Vai nascer Ela o enrola Em panos E o deita Na manjedoura Assim Nasce Jesus Não nasceu Em palácios Nem em templos Nasceu Num estábulo Onde os animais Comem E dormem Nesta história Eu encontro Três dicas Para superarmos A diversidade Da vida Para enfrentarmos As duras lutas Da vida Para suportarmos Os trancos Que a vida nos dá Eu encontro Três palavras Nesse texto Que eu gostaria De mencioná-las Para você E se você Não lembrar de nada Lembre-se Dessas três palavras Todas as vezes Que você se ver Diante de uma Situação Complicada Três palavras Mágicas Como somos crentes Três palavras Abençoadoras Primeira palavra Aprendizado Eu detesto Esses pastores Que falam assim Fala para o seu irmão Aprendizado Então não fale para o seu irmão Aprendizado Mas guarda esta palavra Aprendizado Segunda palavra Promessa Guarda esta palavra Promessa E a terceira palavra Não é uma palavra É uma expressão Enquanto isso Agora sim Eu queria que nós Tentássemos repetir Não um para o outro Mas para mim mesmo Para memorizar Promessa Promessa Aprendizado Promessa Enquanto isso Aprendizado Promessa Enquanto isso Você é capaz de repetir Para você mesmo Aprendizado Promessa Enquanto isso São os três quadros Que eu queria pintar Para você Nesse texto Primeiro chama-se Aprendizado Custo Custo Do aprendizado Nada do que lhe acontece Foge Ao controle A orquestração Ao comando A decisão A vontade Soberana De Deus Não pastor Não pode ser Que tudo isso Que está acontecendo Está debaixo Do controle O senhor Está Vou dizer uma coisa Essa semana Alguém aqui Da nossa igreja Que se mudou Recentemente Para o Texas Me telefonou E disse Ou mandou Uma mensagem Nos atizates E disse Nacife Tem uma amiga De uma amiga De uma amiga Que veio visitar A cidade E ela teve uma crise Está no hospital Vai precisar De uma intervenção cirúrgica Ela está com a irmã Com a sobrinha Não fala inglês E eu pensei E se eu for lá Seremos quatro Mas lá fui eu Para ver a moça Graças a Deus Ela passou pela cirurgia Já está No hotel Estão tentando Devagarzinho Desfrutar Da cidade Sem montanhas russas Hepatites Ela tinha Ontem Me manda Um zate zate Uma outra Senhora Aqui da cidade Que está Para a região de Dallas Qualquer coisa assim Nacife Eu tenho uma amiga De uma amiga De uma amiga Aliás Um amigo De um amigo De um amigo Ele é Traz grupos Para fazer turismo Na cidade Então ele vem muito aqui Para trabalhar E ele teve um piripá Que está no hospital Eu fui vê-lo hoje Ele já perdeu o fígado Não tem chances Segundo os médicos Os médicos perguntaram Imagina quem era o intérprete Eu acho que é fígado Quando eu saí de lá Eu falei Senhor, será que eu Matei o cara? Não É Eu já fui tanto ao hospital Acho que não tem palavra médica Que eu não sei em inglês Mas mesmo assim Quando eu oro E falo Espírito Santo Me socorre E ele não fala nada Eu entendi que ele autorizou Usar o Google Secretário executivo Do Espírito Santo Conhece tudo O médico falou Olha Se ele fizer uma parada cardíaca Podemos não tentar reanimar Porque Que situação Família chorando Em volta do leito Eles todos olharam para mim E falaram assim E agora? Falei Tem aquele que decide Sobre a nossa vida Que é maior que o doutor aí Vão orar? Pedir um milagre? Sim Nós queremos um milagre Falei Vou pedir dois Dois? Falei É Primeiro para Deus curar O papai de vocês O seu marido E o segundo Caso Deus queira levá-lo Fazer o milagre Da consolação No vosso coração Ai pastor Ora só pelo primeiro Hoje de manhã Fui visitar um casal De nossa igreja Que ganharam neném Depois saí Fui para o outro prédio Visitar uma senhora Que estava passeando Na cidade Teve um derrame Não Não conheço É sempre um amigo Do amigo Do amigo Do amigo Do amigo E cai no meu telefone E nós vamos lá Você está me dizendo Nacife Que tudo está debaixo Do controle de Deus Mesmo Nas coisas Mais difíceis Da vida Mesmo Nos enfrentamentos Mais horrendos E doloridos Da existência Ele está no controle Você já passou Por situações As quais Você não Não escolheu Passar Eu já Você já passou Por situações As quais Você não Gostou De passar Eu já Esta era uma situação José e Maria Estavam esperando O neném nascer Já tinham feito Pré-natal Já estavam marcado Hospital Já sabia Quem era o doutor Que ia tirar O neném de lá Já sabia tudo A família já estava Preparada Para fazer a festa E tudo E de repente O tal do imperador Vem com essa ideia De maluco Será que ele não pensou Que está cheio De mulher grávida No mundo Numa situação Muito parecida Com a de Maria Quantas delas Tiveram a luz Na beira do caminho Por causa Da vontade Desse homem aí Que inventou isso Deus Você não está vendo O que esse cara Está fazendo comigo O senhor não está vendo O que o decreto Desse maluco Está fazendo Com a humanidade Às vezes É assim Somos obrigados Ou por causa De um decreto Do rei Ou por causa De uma enfermidade Que não pediu licença E se Alojou no seu corpo E quer fazer morada Por mais que você expulse Ela não quer sair Agarrada nas entranhas Internas Do seu corpo Ou uma traição Alguém em quem você Depositou sua confiança E você foi traído Traída Alguém em que você Creu e pôs O seu único dinheirinho Que você trouxe do Brasil E a pessoa Te roubou Tem uma cantora Que já cantou Aqui na nossa igreja Irmã Zona Me mandou uns ates Ates onde Pastor O consulado É na sua igreja Falei Não É na Pibo Primeira igreja Batista Brasileira De Orlando Mas eu confesso Para você Que eu não sei Até hoje O endereço novo deles Mas eu conheci Alguém de lá Dei o número De lá Para ela Ela falou Porque meu pastor Veio com a família Passear E roubaram tudo deles Passaporte Às vezes Nós somos Em Orlando É É o primeiro roubo De que eu tenho notícia Na cidade de Orlando Hoje Presta atenção 2014 Três brasileiros Por dia Foram roubados Na cidade de Orlando 2015 Nós estamos esperando A estatística Que situações Eu não as escolhi Eu não gosto delas Eu não as quero Não é a minha preferência Mas sabe Todas as vezes Que você for Pela vida Pelas circunstâncias Pelo ambiente Por pessoas Por Deus Por Deus Pelo seu pai Pela sua sogra Pelo seu vizinho Todas as vezes Que você Por uma vontade Alheia A sua Você teve Que enfrentar Uma situação Só há um jeito Para você vencê-la Levantar Levantar os olhos E dizer Deus Não entendo Nada Mas se Tô nessa Eu sei Que algo Você está Me ensinando E ainda Que eu não Consiga entender Nada do que Eu tenho Que aprender Eu vou Enfrentar Essa situação Por fé No seu poder E no seu amor Que não falha Na minha vida Se eu perder De vista Na situação De dor Que Deus Continua me amando Continua poderoso Eu vou entrar Em desespero Eu vou negar Aquela situação Eu vou fugir Dela Ou fugir Da própria vida Às vezes Há umas semanas Atrás A secretária Do pastor Me ligou E disse Procure essa pessoa Imediatamente Ele queria uma reunião Com o pastor Davi O pastor Davi Só tem reunião Daqui três semanas E ele falou Que não vai dar tempo Porque ele se mata antes Às vezes Queremos fugir Da vida Se perdermos De vista Que ele Apesar Da dor Que eu estou sofrendo Apesar Da situação Difícil Apesar De tudo Eu não posso Perder de vista Que ele me ama E sabe O que está Fazendo Comigo E algo De maravilhoso Vai brotar Diz Algumas semanas Atrás Todos nós Fomos chocados Com o acidente Aéreo Da Chapecoense Impactou O mundo Talvez tenha sido Uma das notícias Mais poderosas Dos últimos anos Dos últimos Cem anos Na história Da humanidade Até mais do que O time inglês Há 40 Ou 50 Anos Atrás Quando sofreu Uma tragédia Parecida O da Chapecoense Por ser Um time Desconhecido Quando esse Acidente Acontece Uma comoção Não nacional Uma comoção Mundial O mundo Se voltou O mundo Sabe onde é Chapecó Agora Nem existia No planeta Tem até rua Agora Tem prédio Tem gente Em Chapecó Tem até um estádio De futebol Tem um prefeito Tem pessoas Chapecó Está agora Na agenda Do planeta Tem gente No mundo Querendo ir a Chapecó Imaginem Em uma semana Treze mil Novos sócios Se tornaram Sócios Da Chapecoense E dos treze mil Nenhum deles Era De Chapecó Se tornaram Sócios Como forma De dizer Eu quero ser só Esse agora É o time De todos nós É tão impressionante O que isso aconteceu Que até corintiano Que quando vê verde Vomita Está vestindo o símbolo De Chapecó Na camisa Ali eu me di Que a coisa era séria O Ronaldo O fenômeno Está construindo A escola de futebol Dele aqui Na McLeod Esquina Com a Barack Obama Não sei quantos Vocês já viram O prédio dele Está lá Subindo O que tem Lá na frente Do prédio Uma faixa enorme Da Chapecoense A roda gigante Os anos De uma maneira De uma maneira Impressionante Que fizeram Homenagens Que jamais Ninguém viu E que deram O título Para o time Sem falar No show No show Que a Colômbia Deu No resgate No cuidar Dos corpos Na liberação Deles De maneira Bonita Rápida Eficiente Que impressionante Quanta coisa Surgiu Daquela tragédia E quantas outras Coisas vão Acontecer Deixe-me dizer Uma coisa Para você Deus não Precisa Fazer Você sofrer Para você Aprender Mas ele Não vai perder Uma chance Uma chance De lhe ensinar Através De todas As circunstâncias De sua vida Quando você Estiver Enfrentando Situações Extremamente Difíceis E não saber Por que isso Veio Levante Os seus olhos E diga Deus Eu sei Que você Me ama Você é Todo poderoso E porque Você me ama E é todo poderoso Nada do que está Me acontecendo Significa Outra coisa Se não Algo que você Está Me ensinando Aprende Isso hoje Suas lutas Suas dores Suas situações Difíceis Causadas Por decisão E vontade Alheia A sua própria Vontade Sempre Lhe ensinarão Alguma coisa E a dor Que você Está sentindo É o custo Do seu Aprendizado Portanto Tente aprender Rapidamente Não negue A escola de Deus Em sua vida Não negue As circunstâncias Duras de Deus Da sua vida Não fuja Da circunstância Não fuja Da luta Não fuja Do enfrentamento Não fuja Da própria vida Segunda palavra Promessa Promessa Havia uma promessa No antigo testamento Sobre o nascimento De Jesus Que seria em Belém Belém Era uma cidade Tão importante Antes de Jesus Como Chapecó Era antes do acidente Belém Belém É uma cidade Dica de nada Uma vila Um punhado De ruas Um lugar Esquecido Do planeta Mas havia Uma promessa De Deus Jesus Nascerá Em Belém Só que agora José O pai Dessa criança O pai Físico O pai Natural Dessa criança Que não Fez nada Para que ela Fosse gerada Na barriga De Maria Porquanto Houver um milagre Do Espírito Santo Promovendo O nascimento Daquela criança A concepção Daquela criança José Mora longe Tem a vida dele Em outra cidade Não há razão Nenhuma Para José Visitar Belém A não ser A saudade Do bolo de fubá Da avó dele Você nunca leu Isso na Bíblia? Não tem na Bíblia Mas eu imaginei Não há razão Nenhuma Para José Sair Da sua atividade Profissional Sair De todos aqueles Preparativos Para a chegada Do neném Compra do bercinho E não sei o que E compra tudo Roupinha amarelinha Porque não sabe Se é menino ou menina Afinal de contas O ultrassom Não estava disponível Não tinha sido inventado Não sei se você sabia Mas é recente Não há razão Para José Ir A Belém Mas Deus Fizeram uma promessa E deixe-me dizer Uma coisa para você Você tem promessa De Deus Na sua vida? Tem promessa De Deus De Deus Às vezes tem promessa De uns profetas Que faz a promessa Que a gente quer ouvir Estou falando Promessa de Deus Convicção absoluta Ou é porque ele te revelou Ou porque a palavra dele falou Você tem promessa? Bem, a Bíblia está cheia De promessas de Deus Para você Mas se tem promessas Específicas Para você Deixe-me dizer Uma coisa para você E quando você olha As circunstâncias E fala Não tem jeito Não tem como Cumprir essa promessa Eu estou no outro lado Do planeta Eu moro Em outra cidade Eu casei com outra pessoa Estou sendo obrigado A casar com essa menina Que me apareceu grávida Se não fosse o anjo Falar comigo Eu já tinha fugido Dessa situação Não tem Não tem como fazer Jesus Nascer em Belém Está tudo travado Está tudo ao contrário Está tudo impedido Cheio de obstáculos Naturalmente impossível Mas deixe-me dizer uma coisa Se você tem promessa de Deus Para a sua vida Creia numa coisa Das a mera As circunstâncias Não interessam As circunstâncias Não interessa Quem manda Nos Estados Unidos Não interessa Quem manda No Brasil Se é o Temer Que está Temer Esses dias Ou é o Moro Não interessa Quem manda No Oriente Médio Não interessa O que a Rússia Está fazendo Não interessa O que a Coreia do Norte Está ameaçando Não interessa O que está acontecendo No planeta inteiro No universo inteiro Nas galáxias Todas Nada disso Interessa Porque quando Deus Tem promessa Ele as cumprirá Não interessa Porque para Deus Não há nada Difícil A Bíblia Sagrada Diz Os impossíveis Dos homens São os possíveis Para Deus Pastor Deus cumpriu Uma promessa Para mim Que eu ia casar Aqui nos Estados Unidos E até hoje Não apareceu Esse homem Pastor Será que a promessa Era lá no Brasil Era aqui mesmo Deus prometeu Nem procure Fecha o olho E dorme Adão estava sozinho Falou Deus Procurei na criação toda Não deu nada Deus falou Vai dormir Quando ele acordou A Miss Universo Estava de lá dele Mulher mais linda Do mundo Também só tinha ela Era a mais linda Do mundo Se Deus te prometeu Meu irmão Dorme A Bíblia Sagrada Diz que o guarda De Israel Não dorme Nem cochila Por cuidar De você Deus prometeu Ele vai mover O presidente Ele vai mover Ele vai mover O Oriente Médio Vai mover a ONU Ele vai mover A Casa Branca Ele vai mover O Congresso Os representantes Ele vai mover O Moro Ele vai mover Seu pai Vai mover sua mãe Vai mover seu filho Adolescente Vai mover Ele vai mover Por incrível Quando eu falo Que Deus pode mover O presidente eleito Donald Trump Você acredita Mas tem uma coisa Que você tem dificuldade De acreditar Mas eu quero Que você acredita Deus pode mover Sua sogra Deus inventa Na cabeça do imperador Um recenseamento Só para que José Se veja Na obrigação De dizer A sua Noiva Maria querida O dono do mundo Falou que é pra gente Pra Belém E Maria disse Meu amado noivo Vai você Não, você tem que ir comigo E foi uma briga Uma briga Tão grande Porque ela não queria ir Já leu isso na Bíblia Não tem Mas eu imagino A mulher grávida Outro dia Aí o irmão Falou Meu querido Eu estou saindo de casa Mas eu deixei Meu cartão de crédito Lá pra você E também Deixei uns Dois, três mil dólares Lá na mesa Caso você não queira Usar um dinheirinho E olha Usa meu carro Economiza o seu Vai no mall Até já liguei Pra Luísa Pra ela passar aí Também Sair com vocês Vocês podem à noite Não sei o que Compre o que você quiser Aliás Renova o seu guarda-roupa Meu amor Te amo Deixou um bilhete Pra ela Ela mandou Um zate-zate Pra ele Falou assim Da onde você conhece A Luísa? Mulher é complicado Imagina Como é que Maria Bagunçou a cabeça Do Zé Nessa viagem E está doendo Está chacoalhando Não tinha um jegue Quatro por quatro Não, meu amor Era Desses assim Mais baratinho Foi muito complicado Deus Falou Vai ser em Belém O José Está aqui Operador Vou botar na sua cabeça Bota um recenseamento Aí agora Já Pum Decretou Acabou Deus não tem problema Pra cumprir a promessa Que ele fez Pra você Amém? Amém ou não amém? Amém Domingo que vem Nós vamos falar Sobre o enquanto isso Mas hoje Eu gostaria que você Guardasse as duas primeiras palavras Primeira Aprendizado Olha Olha para as circunstâncias Da vida Não em desespero Não se sentindo injustiçado Não com aquela choramingação Se achando a pior pessoa da terra O mais desprezado do mundo O menos amado do universo Nada disso Para com essa criancice Olha para o enfrentamento Da vida Chora de dor Geme Porque está doendo Mas olha para cima E fala Deus Seja lá o que for Que você vai me ensinar Apressa o ensino Que eu estou enfrentando Esse negócio Segundo Se ele fez promessa Para você Não se assusta Com a temperatura Com o furacão Com o novo presidente Com o próximo presidente Do Brasil Se o Renan sai Ou não sai Não se assusta Não vai bancar Renan agora Não tente bancar Renan Está jogando futebol O juiz está expulso Não saio Não Não faça isso Obedece Aprende E creia Se ele prometeu Não tem circunstâncias A minha volta Que possam impedir A ação do meu Deus Naquilo que ele me prometeu E por fé Enfrentarei Essa situação E aprenderei A lição E por fé Esperarei Com alegria O cumprimento Da promessa Dele Amém? Então feche seus olhos Por favor Senhor Jesus Meus irmãos E minhas irmãs Provavelmente Estão Enfrentando Situações Duras Não escolhidas Por eles Situações Não desejadas Não sonhadas Não projetadas Não premeditadas Por eles Quem sabe Alguns de meus irmãos Irmãs Estão sofrendo Situações Por causa De decisões Erradas E o que veio De ruim Na vida deles Não é desejado Seja lá O que tem Causado Essa dor Este enfrentamento Difícil Este tempo De lutas De carestias De faltas De dificuldades Em nome De Jesus Ajuda Os meus irmãos E as minhas irmãs E a mim A minha casa A cada vez Que o enfrentamento For difícil Inevitável Cada vez Que nos sentirmos Lá em casa E na casa De cada pessoa Aqui representado Sendo obrigados Pelas circunstâncias Da vida Ou por causa De alguém Experimentar Algo Que não queríamos Ajuda-nos A olhar Para cima E lembrarmos Meu Deus Tem poder Meu Deus Me ama E se eu estou Passando por isso É porque Algo Ele quer ensinar Para mim Deus me ensina Deus me ensina Eu quero aprender O que o Senhor Quer me ensinar Eu quero E eu vou Enfrentar Esta situação Que eu não escolhi Que eu não gosto Dela Que eu não Premeditei Que eu não Planejei Mas eu vou Enfrentar Por fé Porque você Está no controle De todas as coisas Incluindo Da minha vida E Deus Aos meus irmãos E as minhas irmãs Aos quais o Senhor Tem feito promessas Alguns lá no Brasil O Senhor disse Vai para Orlando Eu vou te dar Uma vida diferente lá Eu vou ajudar você A realizar seus sonhos Alguns aqui Deus tem feito promessas Olha eu vou mudar sua vida Eu vou abrir aquela porta Eu vou mexer nessa situação Eu vou tocar nos seus filhos Vou tocar nos seus pais Eu vou mexer no seu patrão Eu vou mexer na política Nas leis Na imigração Deus tem feito promessas Deus em nome de Jesus Ajuda os meus irmãos A jamais perderem de vistas Que nada no mundo É forte o suficiente Para impedir O cumprimento De uma promessa sua E que se o Senhor Precisar mexer de novo Na cabeça do imperador O Senhor o fará Se o Senhor precisar mexer Na cabeça de todos os congressistas Deste país De uma só vez O Senhor o fará Se o Senhor precisar mexer Na cabeça daquele vizinho Que importuna Que é chato Que é complicado Que traz dor de cabeça Para a gente O Senhor o fará O Senhor mexe na temperatura No tempo No weather O Senhor pode mexer No quê? E em quem você quiser Afim de que suas promessas Se cumpram na minha vida Me ajuda a andar Com os braços abertos Como quem Daqui a pouco Receberá estas promessas Cheio de gratidão No coração Cheio de uma convicção Inabalável De que o Senhor Pode realizar Cumprir todas as promessas Que o Senhor me fez Ajuda-nos a andar Assim em vitória No nome bendito Poderoso e forte De Jesus De Nazaré Amém E amém Amém? Recebeu a palavra? Amém? Graças a Deus Então domingo que vem Você não perde O terceiro capítulo Amém? Pode louvar o Senhor Fala aqui Tá, pera um pouquinho Perdi o que eu ia falar Ah, então tá Goa rete Ok Domingo que vem Eu gostaria de terminar Esse sermão Com você Aí domingo que vem Que dia é? 18 E aí Acabaram os domingos Aqui Então domingo que vem É o último domingo Do ano Domingo do ano Pra gente E eu não queria Que você perdesse Nem deixasse de convidar Os seus irmãos E irmãs pra vir Sabe por quê? Esse mês é bonito E ao mesmo tempo Rouba tanto a gente É correria É presentinho É amigo secreto É amigo da onça É não sei o quê E corre pra cá E corre pra lá E festa daqui Festa de não sei Das quantas Eu sei Mas Prioriza o culto Prioriza o culto Pensa O último domingo do ano Eu não vou faltar E eu quero terminar De ouvir essa mensagem E traz seus amigos Também Não esquece Que depois Nós vamos ter culto De Natal Aqui domingo Mas de manhã Só de manhã No prédio grande Tá bom? Domingo de manhã No prédio grande Olha o boletim Tem informações pra você E 31 Eu preciso de você aqui E traz seus amigos Seus vizinhos Fala pra ele assim Você não quer entrar O ano novo diferente Com a benção de Deus O pastor vai ungir Todo mundo Se você Tem amigos católicos Você pode dizer pra si Nosso pastor Vai benzer Você Porque é a mesma coisa É a mesma coisa Tá bom? Então traz todo mundo Vai ser uma noite de festa Uma noite de milagres Pra todos nós Amém? Amém A Renê Cadê a Renê? A Renê esqueceu o seu nome Nelson A Renê E o Nelson Casal Eu os conheci Essa semana Num casamento Que nós fizemos aqui na igreja E eu pedi a eles Que pudessem vir aqui E cantar uma canção Ela falou Por quê? Eu falei Ah Pode ser pelo meu aniversário O motivo Não é parabéns a você não Canta um louvor aí O louvor é pra ele E o Rafa Veio aqui no meu ouvido Que ele quer saber Que todo mundo Que fez aniversário Em dezembro Que ele quer dedicar Essa música Pra todo mundo Não é isso Rafa? É isso Tá bom? É isso Então tá Aí depois Eu quero chamar aqui A todos os pastores Aqui à frente E a toda a minha senhora também Que É que É que Na sexta-feira Foi a aniversário do meu pai Então eu quero pedir A todos A todos os pastores E a minha senhora Pra orar pro meu pai Pra orar pro meu pai Agora Quando você nasceu Eu não entendi nada É Então Mas hoje Eu tô muito feliz É Depois eu quero chamar A todos os pastores A toda a minha senhora Pra vir aqui Pra orar pro meu pai Tá bom? Tá bom? Tá bom Você merece pra ele Obrigado Como é que você me chama? Fala pro povo Como é que você me chama? Meu parinho soberano É Se eu já vi isso em novela Mas tudo bem Que novela foi essa? Amor à vida Rastro de mentiras Vamos louvar René Nelson Glorifica Jesus Fica de pé gente Pra cantar esse louvor Tem pessoas Que parecem Vindo direto do céu Vindo direto de Deus Pra nós Tem pessoas Que são feitas de amor Tem o dom De acalmar Quase cai A nossa dor Tem o dom De encontrar Um jeitinho especial De falar O que a gente precisa A ouvir Pra mudar Tenho o dom De fazer Qualquer um Ter imenso prazer Em buscar A presença De Deus Muito mais E com certeza São Amigos 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 De Deus E com certeza São Ungidos Ungidos De Deus Em Amigos Amigos O marido dela foi músico e arrancador de alguns famosos aí do mundo gosso. Tem pessoas que parecem ter vindo direto do céu Vindo direto de Deus pra nós Tem pessoas que são feitas de amor Tem o dom de acalmar a nossa dor Tem o dom de encontrar Um jeitinho especial de falar O que a gente precisa ouvir pra mudar Tem o dom de fazer Qualquer um ter imenso prazer Em buscar a presença de Deus Muito mais E com certeza são amigos Amigos de Deus E com certeza são Ungidos Ungidos De Deus E com certeza são Amigos Amigos De Deus E com certeza são Ungidos Ungidos E fazem que a terra seja um lugar melhor Fazem com a gente jamais se sinta só Sou Pastor Nassif Você É uma obra especial do Criador Uma pessoa feita de amor Obrigado E Jesus disse Eis que estarei convosco todos os dias Até a consumação dos séculos E Deus escolheu você Pra estar Trazendo Jesus todos esses dias aqui na terra De uma forma tão feliz Tão amorosa Tão especial Obrigado Deus te abençoe Benção né gente Glória a Deus Obrigado viu Vamos orar mais uma vez Os pastores depois venham aqui pra gente orar juntos E você Pode ir pra sua casa Se você tem neném lá no No pombal lá Pega lá a sua criança daqui a pouco Tá bom Vamos orar Senhor Jesus Te louvamos E te bendizemos E pedimos a todos nós Uma semana gostosa Apesar dos enfrentamentos Lutas e dores Uma semana de vitória Uma semana de milagres Uma semana de intervenções Abençoa pra que as famílias Desta igreja E é hoje a noite aqui representadas Sejam alvos De muita graça De muita bênção De muito milagre De muita alegria De muita saúde Durante toda essa semana No nome bendito Poderoso e forte De Jesus Cristo Aleluia Amém Boa semana Te vejo